Tá entendendo nada da situação Band Globo? Vamos falar sobre isso agora. Camisetas excepcionais você encontra na Paddock BR, moletons, novos modelos inclusive de camisetas, você tem 100% algodão, não encolhe, polos também, entre pelo link na descrição, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. E jogos e gift cards você encontra lá na Instant Gaming, os melhores games, inclusive várias promoções bem legais já rolando, entra pelo link na descrição. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos dar uma pequena pausa nos comentários sobre o grande prêmio dos Estados Unidos, nós vamos sim trazer aí as respostas aos membros, também vamos trazer vídeos com os dados que eu prometi para vocês, mas eu queria fazer uma pausa para um assunto importante que aconteceu no final de semana passado e eu deixei para fazer um vídeo à parte sobre isso, porque é muita coisa. Você deve ter visto em outros canais e também, já em outros portais, sobre a questão bandeirantes e também Globo pelos direitos da Fórmula 1. Falando de uma forma bem resumida para você que não está entendendo nada, a Band sofreu um calote de um dos seus patrocinadores e com isso não estava mais conseguindo efetuar os pagamentos à Liberty Media, ela estava passando por dificuldades financeiras, o que abriu as portas para um possível retorno à Rede Globo. Muito foi falado nos últimos meses sobre a Globo estar negociando, a Globo está isso, está aquilo, e no final das contas as informações que estavam saindo se mostraram corretas, inclusive eu comentei isso aqui um pouquinho só, né, mas comentei um pouquinho aqui falando, olha, pelo visto vai para a Globo mesmo, eles vão fazer só 15 corridas na TV aberta e tal, tal, tal. Num evento fechado da Globo, um evento onde eles mostram o que vai ter para 2025, a Globo chegou a mostrar um carro de Fórmula 1 com a palavra lá escrita na apresentação será fazendo uma brincadeira, uma alusão à Fórmula 1, mas meio que já anunciando a categoria, ela não ia fazer isso se não tivesse um mínimo, pelo menos, de interesse em ter a categoria, se não estivesse negociando com a Liberty Media. Então a Globo já estava anunciando a Fórmula 1 para 2025. Só que a reviravolta, o grande plot twist disso tudo, é que a Band fez um comunicado oficial hoje, inclusive, e esse comunicado você confere no seguinte, na sua tela aí. A Band comunica que a transmissão da Fórmula 1 continuará sendo feita por ela até o fim de 2024 e durante todo o ano de 2025, conforme contrato vigente. Após conversas com a Liberty Media, detentora dos direitos do mundial, não se chegou a um consenso em relação ao destrato e a emissora optou pelo cumprimento do contrato. O que isso quer dizer aqui? Você vê claramente que existiam, então, conversas da Band e da Globo, isso fica claro, fica implícito, melhor dizendo, no comunicado, e ela fala que não chegou a um consenso em relação ao destrato. Por quê? Por não estar conseguindo pagar, as notícias que estavam saindo é que a própria Band chegou para a Liberty Media e falou olha, eu não vou conseguir pagar, vamos aí acionar o destrato, que para você que não sabe, é uma cláusula de rescisão em que você efetivamente termina o contrato sem nenhuma obrigação para as duas partes. Então, nada fica pendente. Você elimina o contrato e pronto, vida que segue é basicamente isso e vale para qualquer tipo de contrato, independentemente se possível, imobiliário, o que for. Então, a Band é que teria ido atrás desse destrato por não ter condições de pagar a Liberty Media. E aí a Liberty Media se viu livre para negociar com a Globo ou qualquer outro interessado. Falaram também de SBT e tal, mas pelo visto a Globo era a maior interessada em trazer de volta a Fórmula 1. Só que aí a reviravolta foi justamente essa. A Liberty Media, pelo visto, por esse último parágrafo do comunicado da Band, aparentemente não estava muito querendo o destrato. Às vezes eles queriam que, na verdade, fosse uma rescisão, vamos dizer, normal, em que a Band pagasse alguma coisa, porque o destrato tem que ser algo em comum acordo. E pelo visto, uma das partes não aceitou fazer o destrato. O mais provável é que tenha sido a Liberty, porque ela é a que está no ônus do negócio. Ela é que está perdendo dinheiro. Então, ela deve ter falado, não, a gente encerra o contrato se você me pagar o que está devendo. Isso, gente, eu estou falando do que eu acho pela lógica do último parágrafo. Isso aqui não é uma informação, ok? Eu estou falando pelo que eu acho do último parágrafo, o que eu considero ser lógico nessa situação. E, geralmente, é o que a gente vê, né? A gente conjectura aqui uma coisa ou outra, uma lógica, e no final acaba sendo confirmada. Então, provavelmente, foi isso que aconteceu, deixando bem claro que aí eu já estou indo para o campo da opinião. De qualquer forma, independentemente de ter sido Liberty, Band, quem for que pediu o destrato e quem não aceitou, a Band faz esse comunicado oficial falando que permanece para o ano de 2025, porque a conversa que estava tendo antes é que a Globo assumia em 2025 e a Band ficaria até o final de 2024. Inclusive, deu até aquele problema com o Sérgio Maurício, né? Que ele, tanto na transmissão oficial quanto nas suas redes sociais, falou que o pessoal estava mentindo sobre a Band e tal, e no final, realmente, a Globo já estava negociando, né? Ele foi, vamos dizer assim, desmentido com o passar dos dias. Então, de acordo com esse comunicado, a Fórmula 1 permanece na Band pelo menos até 2025. Possivelmente a Liberty Media já está negociando para 2026 com a Globo. Possivelmente. Então, o que fica dessa situação toda? Primeiro, nós não temos como afirmar que esse é o último capítulo da novela. Inclusive, o nosso amigo Sérgio Milani até postou sobre isso, né? Vamos ver se é o último capítulo da novela ou não. Porque já são tantas reviravoltas. Ah, do nada, a Band vai perder a Fórmula 1 para 2025. Aí a Globo entra na jogada. A Band fala que não perdeu, mas aí depois vem a Globo e sim, está anunciando lá. Ah, aí a Band fala, não, a gente vai ficar até 2025 porque não houve acordo no destrato. Então, essa bagunça toda resultou em pelo menos um fôlego para a Band ou não. Porque a gente não sabe a situação financeira da Band. Se ela vai conseguir dinheiro para poder pagar a Liberty Media. Talvez ela fique até 2025, só que devendo uma grana para a Liberty. É possível. E pelo que tem sido falado, o grupo Bandeirantes está passando por uma crise financeira que vai além da Fórmula 1. Você tem outros problemas ali de gerenciamento que culminaram nesse problema financeiro que está afetando a Fórmula 1, dentre outros setores. A maioria dos fãs, pelo que eu tenho visto nas redes sociais, tem comentado com alegria a permanência da Band com os direitos da Fórmula 1. Alguns poucos falam, ah, eu gostaria que fosse para a Globo e tal. O principal ponto argumentativo é que a Band transmite no Bande Esportes Fórmula 2 e Fórmula 3 e transmite as corridas da Fórmula 1 em TV aberta. Já a Globo transmitiria somente 15 em TV aberta e não há necessariamente uma garantia de você ter a Fórmula 2 ou Fórmula 3 por mais que isso possa ser facilmente resolvido na grade do Sport TV. Então, ficaria mais ou menos algo que já acontece com o Bande Esportes. No final, a gente vai ter que esperar para ver. Não dá para bater o martelo sobre nada dessa situação. E é claro que eu quero saber a sua opinião sobre essa bagunça toda aí nos comentários relacionada à Band e Globo. O que eu, Matheus, acho da transmissão brasileira? Eu acho excelente ter transmissão na TV aberta. É uma cultura do brasileiro ter a Fórmula 1 na TV aberta e a Liberty Media sabe disso. Seria muito bom se a Fórmula 1 permanecesse transmitindo todas as provas na TV aberta. Seria ótimo, independentemente de Band ou Globo. A questão de narrador e comentarista, isso é muito de gosto pessoal. Há quem goste e desgoste do Sérgio Maurício, o Reginaldo Leme, o que for, e há quem goste e desgoste da equipe que a Globo vai colocar. Que acha que vai ser ali o Luiz Roberto e o Everaldo Marques para narrar, Rafael Lopes e o Burt para comentar. Seria essa equipe inicial. Então, isso é muito subjetivo. Agora, para mim, o primordial é a permanência na TV aberta, porque o público em geral não assina a F1 TV. O público em geral não vai entrar no Sport TV para assistir uma corrida. Só aquele fã mesmo, aquela pessoa que acompanha sempre alguma coisa. Mas o espectador comum, o telespectador comum, às vezes ele bota na Globo ali ou na Band de manhã e aí está passando a corrida. Ah, deixa eu ver isso aqui. Então, para o Sport é bom ter essa visibilidade na TV aberta. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Mais uma vez, então, entra no nosso canal de cortes também lá no Ressaca Express. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!